O passeio pelo lago Maggiore, o lago que fica entre a divisa da Itália com a Suíça. 80% do lago pertence à Itália e 20% do estante pertence à Suíça. A característica do lago é que ele tem 300 metros de profundidade e 65 quilômetros de extensão. É um dos maiores lagos aqui da região, sendo que a sua extensão é superada apenas pelo Largo do Aguá. Estamos indo em direção a uma das cinco ilhas que tem aqui e que nós iremos visitar um castelo. Até lá. E aí Bonito, né? Sim. Fíjate que palacio. Aí entras com o barco directamente. Olha, está altíssimo. Muito alta. Que alta a la...